Trump venceu as eleições dos Estados Unidos. Alguns foram dormir com a informação, outros acordaram com ela hoje. E tem quem não dormiu. E tem quem não dormiu, que é o caso do Chris. Dizem que algumas pessoas foram para o Beto, não sabendo a informação, outros se acordaram com ela, mas no seu caso, você nem viu. Claro que ele estava acompanhando como americano, que é os resultados das eleições. Mas uma das coisas que a mídia não conseguiu, está aqui o Alexandre Borges, ou seja, não tem conseguido identificar isso há muito tempo, é justamente como o pensamento de cada um no nível individual se dá. Isso aconteceu na questão do Brexit, isso está acontecendo agora nas eleições americanas de uma forma muito, muito clara, principalmente porque as pessoas ficaram, Cláudio, de saco cheio do establishment. Não vamos generalizar, mas muitas pessoas estão de saco cheio da política como ela é feita. Não confiam nas instituições, menos ainda nos partidos políticos. Nos políticos, então, nem se fala. Eu sou um deles, talvez, felizmente, esteja agora licenciado. Posso, inclusive, falar mais abertamente sobre o assunto. Mas o fato é que não há ainda em si, tentando fazer de uma forma binária, como depois o Chris também deve colocar um pouco sobre as eleições americanas, acabou de falar num vídeo ao vivo também, direita e esquerda, tentando definir as pessoas em caixinhas, não consegue identificar justamente que as pessoas têm ambições individuais. Isso vocês viram muito bem no filme. Eu, hoje, como deputado estadual, sempre costumo dizer o que nós mais precisamos é políticos, sejam meus parceiros, para dizer, não dizer, eu quero fazer mais por você, mas dizer, olha, eu quero que, ao representá-lo, no todo, os políticos façam menos pela sociedade e permitam que a sociedade faça mais por si própria. Reduz impostos, reduz a burocracia. Para que as pessoas possam florescer. E a discussão precisa ser entre, não Estado mínimo e Estado máximo, que é uma esparrela em que facilmente nós podemos cair, mas entre Estado presente e Estado ausente. Onde o Estado deveria estar presente, ele não existe. Onde o Estado não deveria interferir, mas está ali grande, inchado, somente servindo para que filiados políticos, sindicalistas, etc., etc., mamem nas tetas do poder estatal e atrapalhem, na verdade, a vida da população. Então, nós precisamos mudar o mindset, a forma de pensar. Nós precisamos de pessoas que entendam aquilo que o Father Sirico, o Padre Sirico, que é o fundador do Wecton Institute, diz. Nós precisamos de políticos que entendam que políticos, na verdade, são seguidores, na maioria das vezes, e não líderes. Porque na democracia representativa, os políticos que são eleitos, eles seguem as ideias dos seus representados. Com raras exceções, quando surge um estadista, quando surge alguém disposto a falar a verdade e não ter medo de perder votos, afinal de contas, políticos também reagem a incentivos e querem, em geral, manter os seus cargos. Salvo essas raras exceções, políticos são seguidores daquilo que a sociedade diz. Políticos estão ali, numa tribuna, repetindo discursos que são batidos e que fazem parte, digamos, do senso comum, mas que não necessariamente são ideias que têm resultados positivos. Mas como eles se beneficiam disso, estão sendo consequentemente eleitos por essas ideias, eles não tentam mudar o ambiente das ideias. Por isso que é importante nós estarmos aqui no IBMEC hoje, porque dentro das universidades, onde se pensa, onde se estuda, que nós precisamos fazer com que o ambiente das ideias mude para que os seguidores que estão na política também mudem os seus discursos, senão eles não serão mais releitos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E esse é o grande papel que a sociedade brasileira tem nesse momento. Sobretudo, vocês que estão aqui, ocupando esse auditório. Porque a ocupação é isso, é estar dentro de um auditório para fazer algo positivo. Não criminosamente invadindo ou sequestrando ambientes escolares. Como alguns estão fazendo, minorias barulhentas que se valem da boa fé de muitos que creem que estão defendendo melhores condições para professores, para infraestrutura, que realmente são precárias. E, mais uma vez, nós temos que pensar se a boa intenção de dar educação a todos é uma intenção que precisa ser feita, realizada pelo Estado. Afinal de contas, se nós formos ver os índices, a educação pública, lamentavelmente, está andando para trás. Podemos comparar com qualquer escola privada. Vamos começar a discutir, de repente, charter schools ou voucher educação. Ainda mais quando nós vemos pessoas gradualmente migrando para o ensino domiciliar também. Ou seja, nós precisamos começar a valorizar pessoas que estão dispostas a discutir política e ideias de forma saudável. E dizer que aqueles que estão invadindo, que estão sequestrando escolas, definitivamente, não nos representam. Pelo contrário, estão apenas utilizando-se de outros, de uma forma, infelizmente, criminosa, criminosa, que tem boas intenções, na maioria das vezes, para divulgar más ideias e cometer crimes. É triste, mas esta é a realidade que nós temos no Brasil, mas é por isso que nós estamos aqui para mudar. Nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil. Obrigado, pessoal.